Mano, você tinha muito de falar inglês com ele. Let's go. What's up, mítico? Talk to me, man. I... I... What do you think? Should I be on the... Gabby, go here. Please, man. Keep calm. Keep calm? Caralho. Começou a falar pra caralho, meu. Fiquei assustado. Calma, porra. Não, calma. Com o tempo, a gente vai pegando uma intimidade. Vai soltando. Aí eu chamo no Talk to English, né? Talk to me, né? Mano, mas essa... Caralho, isso em inglês é... Mano, meu inglês demorou uma cota, tá ligado? Hoje, graças a Deus, falo fluente. Mas demorou uma cota, pai. Mas você fez curso ou foi, tipo, na... No videogame? Parça, videogame, mano. Ajuda, né? Mas você sabe, irmão. É sério? Videogame, papo reto, mano. Tipo assim, videogame e música, vai. Videogame, música e filme. Mas mais videogame, parça. Porque videogame você, pum, mesa, table, chair. Wall. Sair. É, sair. Você sabe o objeto, tá ligado? Decline. Verdade. Mas o bagulho de falar mesmo eu peguei com o tempo, mano. Tipo, falando mesmo, falando errado. Porque, mano... Tem que ter coragem também, né? Tem que ter coragem. É, mano. Qual o mítico? Eu gostei que você falou inglês. Porque o bagulho é falar mesmo. É, mas tipo assim... E assim você aprende, pai. Mas você acaba ficando com... Com sotaquizão, mano. Não, com vergonha de mesmo... Ó, eu entendo só um pouquinho, mas eu posso parecer mais ridículo pra ficar engraçadão. Mas é porque eu tenho vergonha de falar inglês. Rapaz, quando você começa a falar inglês, dá uma vergonhinha. Não dá, não? Não, mano. Eu sempre tive muito, tá ligado? Mano, tipo assim... Meu pai, minha mãe e meu irmão falam inglês. Meu irmão fala, tipo assim... Desde os 16 anos, ele fala, tipo, inglês nativo, tá ligado? Nossa, todo ele é muito fluido. Ele é inglês, assim, muito destravado. Esquece. E, mano, eu... Meu irmão me ajudou pra caralho, tá ligado? Tipo, muito assim... Quando eu perguntava os bagulhos, mano... Como é que eu boto as palavras, as frases... Ele foi me ensinando, assim, bastante. Mas o bagulho que aprende mesmo a falar, é falando. Se você não falar, você tem que falar errado. Se você fala errado, pum, você fala, mano... Fulano falou desse jeito. Acho que esse jeito é o certo. Então a pessoa mesmo te corrige, tá ligado? Ah, mano, eu acho que é da hora isso aí. Mas eu ainda não tenho coragem. Mas, por exemplo, quando um gringo vem aqui... Ele vai no restaurante, você fala assim... Quero uma bife? Você não entrega o bife pro mano? Lógico, você entrega. Mas você fica, tipo assim, você já sabe, né? Você fala, caralho, ele errou. Mas ele tá tentando, mano. É, óbvio. Mano, meus amigos dos Estados Unidos... Tipo, tem uns amigos que são americanos, que falam português. Porque, tipo, a família é brasileira. E eles falam assim, mano. Quero uma... Uma carro. Preciso andar de uma carro. Vamos lá na restaurante. Tá ligado? Eles trocam muito. É, mas agora que você coloca os que mandam de lá. Eu sinto que brasileiro não liga muito quando o gringo quer tentar falar português. A gente não fica... Mas parece que lá a galera não tem muita paciência pra galera que fala errado. Se eu te falar que é o contrário. Sério, mano? É, é muito contrário, mano. Tipo assim, nós é brasileiro, mano. Tipo, mano, a zoeira never ends, pai. Você tá ligado? Se gringo falar assim, meio assim, pá, com você, você vai ficar, tipo... Ô, você falou um bagulho assim, você vai meio que tirar uma onda, né? Tipo, na zoeira mesmo. Tipo, nos Estados Unidos, mano, o bagulho, o tempo é mais rápido, tá ligado? Mas as pessoas, elas não vão te zoar, tá ligado? Tirar uma onda da sua cara. Eles vão te corrigir no máximo. Te falar, ah, você quis dizer isso? Já era. Olha, eu tinha um preconceito, então. Já era, matou. Eu achava que eles lá não tinham muita paciência, tá ligado? Nada, mano. Os caras são suaves. Tipo, mano, depende de dia também e de pessoa, tá ligado? Mas, em geral, os americanos me ajudaram bastante, assim, no inglês, tá ligado? Mas, pera, você tem família americana ou você decidiu com a sua família pra lá? Qual que foi a fita, o seu link pra ir pra Estados Unidos? O bagulho é o seguinte, meu pai, ele foi pros Estados Unidos em 2000. Meu pai, ele faz música. É outro assunto que nós vamos entrar depois, mas, tipo assim, meu pai, ele faz música e quando ele tava, tipo, fazendo muito show, ele falou, mano, quero ir pros Estados Unidos porque é a cultura que ele sempre viu, né? As influências dele sempre foi muito americana. Tipo, funk dos anos 80, esses bagulho, o rap mesmo. Então, eu queria tá por lá. É. Aí, a gente foi, ficou um ano nos Estados Unidos. A gente morou um ano ou um ano e meio, eu não me lembro. Em 2000. Depois, a gente... Meio qual lugar? Ficamos na Flórida, acho que era Miami, mano. Não lembro assim exato. Mas, era Miami, assim, meio que quebradinha, tá ligado? A gente vivia num complexo de mexicana, assim. Mano, já é o bagulho meio louco lá, tá ligado? E, mano, eu perdi o foco aqui. Como foi o seu limite, é, exato. Aí, depois que a gente ficou um ano nos Estados Unidos, a gente voltou pro Brasil, que meu pai tinha umas datas, trabalho, show, essas coisas. E, com o tempo, minha mãe e meu pai, eles se separaram e minha mãe decidiu ir pros Estados Unidos porque ela achou que era uma vida melhor que ela podia levar. Aí, disso, ela foi pros Estados Unidos já faz uns 15 anos. Ah, ela mora lá. É, ela mora lá. Ela já é americana. Ela casou, depois de um tempo ela conseguiu o documento dela, ela ficou por lá. Ela falou, ah, vou ficar por aqui, gostei daqui e é isso. Aí, através dela que eu consegui ir pros Estados Unidos. Tipo, não era... Vamos falar que não era uma vontade minha, porque eu sempre tive vontade, tá ligado? Mas, no momento, eu não queria ir. Porque, tipo, o bagulho tava... No momento que você foi. Exato. No momento que eu fui, era o momento que o trap tava chegando no Brasil, tá ligado? Então, você foi que ano? 16? É, final de 2016. Final de 2016 ou 17, eu não me... Acho que é 16, porque faz 5 anos já. Então, tipo, nesse final do ano eu tava meio que devia ir, eu não queria ir, tá ligado? Mas eu precisava ir, se eu não fosse, eu nunca mais poderia ir, tá ligado? Poderia rolar algum bagulho que eu nunca mais poderia ir. Então, eu fui, tá ligado? E foi através dela, desse... Dessa vivência que a gente teve em um ano lá em Miami, que ela gostou muito e falou, ah, quero ir pra lá. Em 2016, você tinha quantos anos? Pai, você tinha... É foda, 20. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20. Era antes do meu 21. Agora eu tô com 25. Puta, então você não podia meio que falar assim, bater o pé e falar, não, vou ficar. Não podia, mano. Porque depois você tem 21 anos de idade, você já é maior de idade em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Você não... Tá ligado? Você é maior de idade, foda-se. Aí, com 20 anos, eu consegui entrar pela dependência da minha mãe, tá ligado? Foi tipo uma jogada assim, meu irmão já é mais velho que eu 3 anos, ele foi antes de mim. Então, ele foi com uns 20 anos, 18, na época. Aí, depois ela conseguiu fazer com que eu fosse, tá ligado? E como que foi a sua experiência, mano? Quando você chegou lá, pá, deve ser... Tipo, você já tinha ido antes, você já sabia como que era ou foi uma parada muito diferente, tá ligado? Mano, foi diferente porque eu fui mais velho, tá ligado? Eu fui com 20 anos e eu tinha ido com 4, tá ligado? Ah, porra. Então, a diferença é muito grande. E quando eu cheguei lá, tava tipo, menos 10 graus. Nossa. Menos 10 graus, nevando, New Jersey, final do ano. Mano, tava insuportável, parça. Insuportável. Um frio assim, que você fica besta, tá ligado? Não sair de casa, fica lá, né? Tá ligado? Se você for sair, você tem que tomar vários cuidados. A bota, duas calças, calça térmica, blusa térmica. Se não congela mesmo? Se não, você congela, pá. Não tem como, tá ligado? Bagulho no ouvido, às vezes. Se você não sai com aquele bagulho no ouvido, parça, você fica sem audição, você... Aquecedor de cabeça, você já quer voltar pra casa, é foda, mano. É difícil viver no frio, mano. Difícil pro caralho. Não, a gente passa um frio aqui em São Paulo, já fica louco. Mano, aqui tá frio, mano, você é louco. Mas é que, tipo, o Brasil não tem estrutura, né? Não tem. Tipo, as casas não tem aquecedor lá, tem, tá ligado? É outro mundo. Mas, tipo, quando você chegou lá e você tava falando do frio e tal, como que foi a sua adaptação, mano? Então, eu cheguei, eu fui com uma moedinha que eu guardei quando eu tava trampando. Então, tipo, eu tentava não gastar, tá ligado? Porque o mínimo que eu tinha era o mínimo que eu conseguia, tipo, meio que durar, tá ligado? Até arrumar um trampo, fazer algum bagulho e decidir o que eu queria fazer. Então, tipo, no frio não tinha muita coisa pra fazer. Mas, mesmo assim, eu louco, eu queria jogar bola, tá ligado? Eu queria jogar bola na neve, parça. Eu conheci um argentino lá. Champions League, cara. Mano, eu passava em casa e falava, mano, vamos pro campo ali. Nós íamos pro campo, eu e ele bater uma bola, pum, cruzando. Cheio de neve o bagulho? Cheio de neve, parça. Neve, calça, moletão. Meu Deus. Móa friaca, mas era, tipo, alguma coisa que tinha pra fazer, tá ligado? Queria sair de casa. E dar uma aquecida também, né? Óbvio, mano. Jogar bola, quem não gosta, tá ligado? Brasileiro, cê é louco. E isso foi em New Jersey, tá ligado? Então, tipo, mano, depois do frio que, tipo, passou, sei lá, fevereiro, tipo, março, tá ligado? Nossa, mó bota de frio, mano. Muito, mano. E, tipo, eu nunca peguei o verão lá, parça, e o verão lá é muito chave. Tipo, peguei um verão só, na real. De cinco anos. Você veio pra cá? Cinco anos, é. No verão, parça, meio do ano, quando o bagulho tá estralando lá. Festa pra caralho. Eu vinha pra cá, tá ligado? Tipo, fazer os trampos aqui, tinha a festa da Recide, tinha uns bagulho lançamento, aí eu vinha pra cá. Caralho. Se fosse o The Fidelis, ficava. Ficava lá. Ficava no verão. Caralho. Pensei várias vezes, mas cê é louco, eu tinha que vir, né, mano? Pensei várias vezes, mas cê é louco, eu tinha que vir, né, mano?